Oi pessoal de novo Agora eu estou fazendo o meu sétimo vídeo a toa Estou com o telefone, calma aí Então voltando ao assunto No vídeo de hoje eu vou falar Um pouco sobre Os emos Os emos estão se popularizando cada vez mais Agora estão até querendo botar emo dentro de jogo de videogame Tem um jogo lá que chama Devil May Cry Que eles querem agora transformar o protagonista Que é um cara que passou a franquia inteira sendo aquele cara de cabelo azul e branco Sei lá que cor que aquele negócio Estou querendo transformar ele num emo Um emo zumbi Parece que tudo agora está gerando em torno dos emos As novelas também na televisão, essas novelinhas que passam assim Todos os meninos são emos Não tem nenhum Que não seja emo E eles também tem aquela lenda de que emo chora todo dia Cara, se você chora todo dia Você tem um problema psicológico seríssimo Procura um psicólogo Vai ser bom E não sei se vocês viram Agora vai começar uma nova novela na Record ou SBT agora? Record ou SBT eu não lembro? Vai ser um novo Rebelde Rebelde, pra quem não sabe Era uma novela que terminou alguns anos atrás Que é uma novela mexicana Que fez muito sucesso na época Era um grupo de adolescentes que gostava de música E tinha uma banda Daí eles viviam no colégio Lá que aconteceu esse bagulho E agora o povo está querendo criar uma nova novela do Rebelde Mas só que brasileira Com outros atores E muito mais jovens do que a da novela antiga Estou vendo o sucesso desse negócio No último vídeo eu falei as coisas que eu não sei fazer Agora nesse vídeo eu vou falar das coisas que eu gosto Eu gosto de dinossauro Star Wars Videogame Tomar banho Escovar o dente Hannibal Tomar açaí Gachucha De aliens Black at peace Cachorros Gorilas E The Time Eu sou o tipo de pessoa que eu não consigo dormir sem tomar banho ou escovar o dente Se eu deito, eu estou quase dormindo e eu lembro que eu tenho que escovar o dente Eu não consigo dormir até eu escovar o dente Eu fico me sentindo sujo Parece que está faltando alguma coisa Eu não consigo relaxar enquanto eu não escovo o dente Mesma coisa se eu for dormir sem tomar banho Eu não consigo dormir de jeito nenhum sem tomar banho E pra quem não sabe, aqui na minha casa tem um lugar secreto Onde eu não guardo nada O Bruno acabou de chegar aqui E aí? Então Bruno, o que você fez hoje? Acordei Almocei Fui pra escola Tô aqui Alegria Então, o que eu fiz hoje? Hoje eu acordei 6 e 15 da manhã Fui pra escola Fiz prova Quase morri Voltei pra cá 11 e 40 Saí daqui 2 e meia Fui na natação Cheguei em casa 5 horas Entrei no meu Twitter E agora eu estou fazendo esse vídeo Falando em Twitter Twitter é a coisa mais viciante que existe no mundo Se você cria um Twitter pra você Você não consegue passar um dia sem olhar no seu Twitter Isso pelo menos é o que acontece comigo Se você passar o dia sem ver seu Twitter Você morre Sei lá, eu tenho um treco se eu não ver meu Twitter Então esse foi meu vídeo de hoje Eu acho que não tem mais nada pra falar Tchau 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 Pai-pai.